Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Feliz ano novo, né? Estamos agora em 2016 e hoje a gente vai resolver uma questão feita pelo CESP no ano passado, 2015. Essa questão foi uma sugestão da Caroline Marion. Caroline, muito obrigado por essa questão, ela é bem legal, ela é bem didática e não é só porque ela caiu no CESP que outras pessoas não podem utilizar para as outras bancas, porque o conceito matemático que está por trás dessa questão é o mesmo. Ainda bem, as questões se ajudam umas com as outras para a gente passar nos concursos, ok? Agora eu vou disponibilizar na tela essa questão que está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas para vocês também. Então acompanhem a questão que eu vou colocar na tela, vocês pausem o vídeo, pausem aí também vocês, resolvam e depois acompanhem a resolução aqui comigo, ok? E aí, conseguiram resolver? É o seguinte, esse tipo de problema de diagrama de Venni ou teoria dos conjuntos, a gente tem que ir lendo e separando os dados. Não adianta ir fazendo de uma vez só e responder logo de cara. Vamos lá. Determinada faculdade oferta em todo semestre três disciplinas optativas para alunos do quinto semestre. Inovação em tecnologia, na sigla INT, matemática aplicada, economia, mercado empresarial, EME e matemática aplicada, MAP. Vamos separar os conjuntos aqui. Então a gente tem o INT, o MAP, que é outro conjunto, conjunto. E o EME, que é mais um conjunto. Continuando aqui, lendo o problema e decifrando o que ele fala. Nesse semestre, dos 150 alunos que possuíam requisitos necessários para cursar essas disciplinas, foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades. Ou seja, esse grupo inteiro aqui, é o total de quantas pessoas? Quanto que a gente tem aqui? Quantos alunos que podem cursar essas disciplinas? Ele disse para nós, são 150. Então 150 é a soma disso tudo aqui. Agora vamos separar os dados, lendo o problema. Então vamos ficar assim, ó. 70 em INT. Então o grupo, a bolinha inteira de INT são 70 pessoas. MAP, 45 em MAP. Então a bolinha inteira de MAP é 45. E EME são 60 alunos. Se a gente fizer a soma desses três valores, que nem eu falei para vocês, que aqui dentro a soma de todas as pessoas são 150, que é o problema. Se a gente somar esses três, vai ficar 60 mais 45, 105, 175. Já dá mais 150. Ou seja, tem pessoas aqui no meio que cursam as duas, uma só, as três ao mesmo tempo. E aí vamos continuar lendo. 25 pessoas cursam INT e MAP. Ó, se cursam INT e MAP, tá aqui no meio. Mas então a gente não sabe quanto tá aqui e quanto tá aqui. Então vamos pular. 35 INT e EME. Então 35 são INT e EME. Tá aqui no meio, é essa folhinha aqui, isso aqui, ó. Mas 35 a gente não sabe se tem aqui, quanto tem aqui e quanto tem aqui. Então vamos pular. 30 MAP e EME. Então MAP e EME são 30 pessoas aqui no meio, aqui e aqui. A gente tem que distribuir. Não dá para distribuir igual, porque ele não falou que eram iguais. E na última linha aí, fala assim, 15 pessoas nas três disciplinas. Se 15 pessoas estão nas três disciplinas, INT, MAP e EME só pode ser aqui no meio. Então 15 pessoas tá aqui no meio. Agora a gente volta além do que a gente pulou. Então vamos lá. Vai ficar 30 pessoas são MAP e EME. Se 30 pessoas são MAP e EME, é esse miolinho aqui e já tem 15 aqui. Quantas faltam para completar os 30? 15. Certo? Vamos para a próxima. 35 INT e EME. Então 35 é aqui no meio, porque custa essas duas disciplinas ao mesmo tempo. Ó, se a gente já tem aqui 15? 15. 15 quanto falta para 35? 20. E por último, 25 INT e EME. Se a gente já tem 15 aqui e esse miolinho todo é 25, a gente só pode ter 10 pessoas que custam essas duas aqui. Ó, agora a gente não precisa ler mais nada. Inclusive, eu deixei a pergunta do problema. Não, para o final. Depois a gente resolve. Porque é o seguinte, ele fala o seguinte, que o INT tem 70, o MAP tem 45 e EME 60. Só que a gente não tinha essas quantidades quando a gente começou. Agora a gente tem as quantidades. Vamos agora fazer as somas aí. Ó, a gente já tem 10, a gente já tem 15 e a gente já tem 20. E a bolinha inteira vale 70. Então, ó, 15, ou melhor, 15 mais 10, 25. 25 mais 20, 45. 45 para 70, faltam 25. Certo? Então, ó, 10 mais 15, 25, mais 20, 45. 45 para 70, 25. Vamos fazer isso aqui. 15 mais 15, 30. Mais 10, 40. Para 45, que é a bolinha inteira, são 5. E aqui por último, 15 mais 15, 30. Mais 20, 50. Para 60, que é a bolinha inteira, faltam 10. Certo? E aí, se a gente somar essas quantidades aqui, ó, essa com essa com essa, essa, essa e essa, tem que dar 150. Se não der, o faltante é porque não cursa nenhuma das três disciplinas. Vamos fazer essa soma, então, ó, 25 mais 10, mais 15, mais 20. É isso aqui, né? 70. 5 mais 15 é daqui, ó. 5 mais 15, 20. Mais 10 daqui de fora. Então, ó, viram que eu somei o grupo, esse grupo aqui, ó, 25 mais 10, mais 15, mais 20, dá 70. Esse grupo aqui já foi, faltam essas três coisas aqui. 5 mais 15, 5 mais 15, mais 10. Agora a gente soma os três aqui. Vai ficar 20 mais 10, 30, mais 70, então 100. Então 100 pessoas, cursam as três, estão distribuídas aqui. Quantas faltam para 150? Então 150 menos 100, faltam 50 pessoas. Claro, a conta está fácil, então 50 está aqui do lado de fora. Essas pessoas não cursam, mas estavam aptas a cursar uma dessas três disciplinas. Agora vamos ler a pergunta do problema. O que ele fala? Porque o CESP é assim, tem que dizer se é certa ou errada. Com base nessas informações, julgue o item seguir, que segue. Os dados disponíveis são insuficientes para se determinar a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em nenhuma das três disciplinas. Ou seja, ele está dizendo que os dados que eles forneceram é impossível a gente determinar esse número 50. Está errada. Então é uma questão errada. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Ela é bem didática, como eu disse no começo. Se você não entendeu, volta o vídeo. Tenta pegar onde você se perdeu na sua dúvida. Ou deixa aqui nos comentários que eu respondo a todos eles, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Dê aquele joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever no canal, que temos vídeos às terças e quintas. 2016 está aí, tem bastante questão, bastante aula, muita coisa boa no canal que está para vir aí para vocês. Muito obrigado e bom ano a todos. Tchau. Tchau.